Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos recuperar mais um vídeo, galera Bom, eu vou estar trazendo o tutorial de um pet que vocês me pediram muito, cara Eu falei pra vocês que eu estava atrás de um pet, cara Então eu quero agradecer muito ao Rafael Gomes do Santo Que foi ele que me mandou o link desse pet pra me estar instalando, cara Então eu instalei e realmente eu vi o quanto esse pet é top, velho Vocês estão vendo aí que, mano, o pet, realmente, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês instalam ele Vocês realmente vão ver que o pet é, mano, muito, muito de qualidade E também eu quero dar um agradecimento para o Smith Pet, que foi ele que ensinou eu a instalar esse pet Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, ele que divulgou o pet pra todo mundo pra ser mais específico, beleza? Bom, além, quando eu for demonstrar o pet, vocês vão ver que tem uma narração diferente Esse pet que eu vou ensinar hoje não inclui já essa narração de vez Mas outro procedimento também inclui a narração Então se vocês quiserem que eu faça outro tutorial ensinando como é que vocês instalam essa narração Vocês vão substituir a do Milton Leite e eu vou botar de outro jogo Cara, realmente essa narração, eles são tops, mano Tem a do Caleb Machado, a do Vilani, o Gustavo Vilani do Fox Sports E também tem a do Luiz Roberto Vocês podem instalar uma dessas três Eu estou utilizando a do Caleb Machado, que foi a que eu achei que estava mais bem feita Se você escolher uma dessas três, você se substituir pela do Milton Leite Mas aí é outro procedimento, se vocês quiserem, esse vídeo tem que bastar 600 likes E eu baixo de novo Mas mano, o canal do Smith Pet vai estar aqui na descrição Se inscreve lá, que ele está sempre publicando mais pets Mais atualizações de pets também E é realmente muito interessante Esse pet aqui inclui novos uniformes Inclui a equipe do Bairro de Munique Ele licencia tudo que está genérico da Premier League e das outras ligas Também arruma os nomes de jogadores brasileirão 43 estádios, 51 bolas E ele também melhora o gráfico Não melhora o gráfico em cima E que põe mais cor no gramado Deixa realmente tudo... Consequentemente também vai melhorar o gráfico, né cara? Então realmente fica muito, muito top, mano Pet eu não sei se... Eu acho que pesa 2GB a pena Então realmente vale muito a pena Beleza Vamos começar aqui, galera Vamos começar primeiro do Xbox 360 O que vocês vão fazer no Xbox 360? Com o seu pendrive já conectado Você precisa de um pendrive, é claro Vocês vão lá no armazenamento O meu já está configurado Mas eu acredito que não tem por que fazer um tutorial De como configurar um pendrive Porque realmente todos vocês sabem Armazenamento Meu pendrive já está aqui Eu já instalei, já testei, já fiz tudo Antes de fazer esse tutorial Porque eu tenho que ver se vai dar certo Antes de fazer o tutorial pra vocês Beleza Vocês vão vir onde está o seu perfil Caso eu estiver em unidade de memória Vocês passem para o pendrive Se não estiver Se já estiver no pendrive Não tem problema Vou demonstrar aqui pra vocês Vamos supor que eu entrei na unidade de memória Entrei no meu perfil Meu perfil está aqui O que eu vou fazer? Eu vou mover ele Sim Aí eu aperto aqui no pendrive Como o meu já está no pendrive Eu não vou mover Aí vai carregar a barra Aí o que vocês fazem? Vocês já podem ir para o computador Beleza Já na tela do computador Vocês vão instalar esses dois arquivinhos Que eu vou estar disponibilizando na descrição Eu vou disponibilizar por um link qualquer Ou também pelo Mega Ou pelo Google Drive Vocês escolhem o que pra vocês são melhores Eu baixei pelo primeiro link Que vai estar aqui Que vem em duas partes Baixei em um partido Vocês instalam as duas Porque o patch é pesado Não cabe em um arquivo só Vocês vão instalar as duas Cada uma tem um pedaço do patch Mas beleza Vocês vão instalar as duas Vão estar dessa forma Vocês jogam aqui na área de trabalho Provavelmente vai estar nos downloads O que vocês fazem? Vocês apertam o comandão de esquerdo Você tem que ter um em RAR Eu acredito que todo mundo tem um em RAR Porque é essencial Vocês apertam extrair aqui Aí vai carregar umas três barras Aqui Antes que acabar Vai aparecer essas duas partes Vocês fazem isso com esses dois arquivos Você extrai esse Extrai esse Aí vai aparecer a parte do parte 1 E a parte do parte 2 Aí cada pasta dessa Contém um tanto de coisas Tipo aqui tem o ED5 ED6 ED7 O Edit E o Uniforme Outro no caso vai ter o ED1 ED2 E por aí vai O que vocês fazem? Vocês tem que ter o programinha Chamado Horizon O Horizon é muito essencial E eu vou estar disponível na descrição Caso você não tenha Se você já viu os outros tutoriais Do canal Você provavelmente vai ter sim Galera Beleza Abre o Horizon depois disso Beleza O Horizon tá abrindo Demora um pouco pra abrir Por isso que eu tive que fazer um corte É Vocês baixam o Horizon Galera Se você não é inscrito no canal Já vou falar aqui Vai se inscrevendo Porque vocês não podem esperar Porque se você tem um conteúdo No Xbox 360 Esse é o canal essencial pra você Se você quiser dar uma olhada no canal Pra você ver que eu tô falando a verdade Eu trago tutoriais Informações E séries Na antiga geração Eu tô fazendo um romance Muito top A galera tá curtindo E realmente você tem que se inscrever no canal Pra você Sei lá Que quiser acompanhar coisas E novidades da antiga geração Porque se você tem um console Da antiga geração Aqui é o lugar certo Beleza Então se inscreve no botãozinho vermelho Vamos aqui continuar Abrir o Horizon Aleluia Já com o seu pendrive conectado Beleza Que você fez lá os procedimentos Pelo videogame Aí vocês já vão ver aqui Game Profile Já vai ver que tá aqui O seu perfil Como eu já fiz Eu testei Eu já tô com tudo aqui Que eu já passei Mas eu vou mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer Vocês vão ver essa setinha azul Indie aqui no file Vocês apertam nela Beleza Vocês vão vir aqui Na área de trabalho Aí vocês vão ver As duas passas Que vocês extraíram Primeiro vamos na parte 1 Aí vocês vão copiar essas daqui Essas primeiras aqui Dúvidas Como instalar não precisa Aí vocês vão copiar essas daqui E apertam em abrir Aí vai abrir Essa barra vai carregar toda Assim que essa barra carregar Vocês dão um ok Que vai pedir pra dar ok Beleza Assim que você der ok Você vem aqui novamente E faz isso com a segunda pasta Que você extraiu Que é a área de trabalho Aí a parte A parte 1 Que foi a que nós extraímos no caso E a parte 2 Vocês vêm aqui E fazem essas daqui Não precisa instalar Essa daqui de novo Porque essa daqui é simplesmente Pra esclarecer dúvidas Se você tiver algumas dúvidas Apertem aqui Porque aqui provavelmente Vai esclarecer Essas suas perguntas Vocês vão nessa primeira aqui E essas quatro Vocês dão um abrir Vai fazer o mesmo procedimento Carregar a barra Aí vocês vão lá e dão um ok novamente O que é que vocês tem que fazer agora? Vocês vão ver aqui Em pé de 2018 Vocês vão ver que tá com todos esses procedimentos Isso aqui é rumo e sei lá Outras coisas além Beleza Diversas O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro Copiar dados do uniforme pra cá Beleza Vai tá aqui os dados do uniforme Como eu já fiz Aqui tá com o meu perfil Mas aqui vai tá Nenhum perfil Provavelmente aqui vai ser escrito Um ano Com um negócio assim Aí o perfil que vocês copiaram Vocês vão abrir ao lado Beleza Perfil ao lado O que vocês vão fazer Primeiro com o mês Aqui vai tá sem nada Vocês vão ter que praticamente Registrar isso aqui no seu perfil E isso só vai funcionar no seu perfil Se vocês fizerem outro arquivo Com outro perfil Beleza Vocês vão vir pro file ID Vão selecionar tudo Vão dar um ctrl c Ou no caso vocês preferirem copiar Vocês vão vir aqui Vai tá com outro código Vocês vão apertar ctrl v Aqui na hora vai aparecer o seu perfil Que nem está aparecendo aqui Ou então vocês vão apertar um colar É a sua maneira que vocês preferirem Beleza Aí depois que apareceu o seu perfil Vocês apertam em save Apertam nesse vermelhinho Dão ok Vocês podem fechar Agora vocês vão vir aqui E depois que vocês irem em dados uniformes Vocês vão em dados editados aqui Vocês arrastam Aqui vai tá o mesmo procedimento Vai tá an Como aqui sem nenhum perfil Aí vocês vão vir aqui novamente Ctrl c E apertam aqui Aqui no outro profile ID Ctrl v Aqui na hora vai aparecer o seu perfil Que nem está aparecendo aqui Vocês apertam aqui no vermelhinho Ok E já pode fechar tudo Fecha o horizon E já pode voltar para o Xbox 160 Que o patch vai estar instalado Lembrando Você Não Eu vou mostrar Vai Vamos lá Eu vou mostrar o que vocês tem que fazer no videogame Agora Então bora lá Tá beleza Agora eu vou iniciar o videogame Vou mostrar para vocês o que vocês tem que fazer Galera O meu vai tá com a narração do Kleber Machado Por isso que o menu vai estar diferente Vocês tem que incluir a narração do Kleber Machado A dos outros narradores não Mas vocês incluirem a narração do Kleber Machado Vai tá com o menu Tanto quanto diferente Galera Beleza Mas o menu de vocês vai estar normal Não vai estar que nem o meu Mas essa parte aí Onde o jogo inicia Vai estar assim Exatamente como é o meu O Konami Vai estar dessa forma de vocês Vai trocar também a sala de start Vai tirar aquela parte do Neymar Só que lembrando Um aviso Vou resclarar algumas perguntas Que você todo mundo me pergunta sempre Porque eu já fiz isso No PS7 Eram sempre as mesmas perguntas A primeira É se tá em Xbox destravado Bom galera Dá em todo tipo de videogame Dá num travado Ou seja No bloqueado E num desbloqueado Com o jogo original Com o jogo pirata Tanto faz E também Se dá pra jogar online com esse patch Galera Não dá pra jogar online Porque Precisa praticamente um mod Então vocês não vão conseguir instalar As atualizações ao vivo Porque praticamente vocês Colocaram um mod no jogo Então Se vocês tem a intenção De jogar online Você tem que ter o jogo livre Cara O jogo como vem Você não pode jogar com mods De uniformes E desse tipo Porque o PS7 Eu tentava jogar online Não Realmente não tinha como Então você não tem como jogar online Por isso que eu recomendo Vocês fazerem um perfil adverso Criar outro tipo de perfil E instalar em outro perfil Pra quando você quiser jogar licenciado Sei lá Um maestralato Vocês colocam um patch Beleza Bom Vamos lá Vocês estão vendo aí que a tela A tela já se alterou Não está mais a tela com Neymar e jogadores do Barcelona Vocês estão em start Eles vão em start Pra vocês também Tirando o fato De que vai estar também O menu O menu não vai ser o mesmo O menu vai ser o mesmo Do que vocês já estão jogando O menu está amarelo Porque eu instalei a narração Do Kleber Machado Vocês vão Obviamente Onde está o patch Se você não usa o pendrive Vocês movem o patch Pra uma unidade de memória Que vocês utilizam Beleza Beleza Depois que vocês Entrarem Não vai estar amarelo Beleza O meu está amarelo Porque se vocês instalar A narração do Kleber Machado Mas é a história Pra outro vídeo Se vocês quiserem Beleza Vai estar com o Milton Leite Por enquanto A mesma narração Que esteve sempre Vocês vão Não sei se não precisa Mas eu vou botar Jogar agora Vou mostrar pra vocês As coisas que esse patch Incluem Beleza Então a gente já vai estar Funcionando Tudo ok Porque esse é o primeiro patch Que funcionou rapidinho Pra mim Porque todos os patches Sempre deram complicações Esse daqui Funcionou rapidinho Com esses procedimentos Vai funcionar Com certeza Vocês fizerem Tudo certinho Se não funcionar Dessa forma É porque vocês Fizeram alguma coisa errada Beleza Bora lá Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Liga inglesa Com todos os times Licenciados Inclusive com seus Uniformes originais E galera Eu esqueci de falar uma coisa Esse patch Foi feito pelo Ed E.D.Pet É o nome do negócio Então todos os créditos Da criação desse patch Vai pra ele Beleza Te esqueci de citar Isso anteriormente Segunda divisão da Inglaterra Também está tudo certinho Beleza Com todos os times Com seus escudos E uniformes originais Liga 1 Que eu acho que já estava Né mano Antes Mas vou mostrar aqui pra vocês Aqui também é a Liga 2 Que é a Liga 2 A Liga Italiana Inclusive com a Juventus Licenciada aqui ó Com seu Com seu uniforme Segunda divisão da Itália Beleza Liga Divisie Liga Espanhola Que vale a pena dizer também Que dá todos os times Licenciados Inclusive O Real Madrid Com seu uniforme Com tudo ok Inclusive alguns times Tem 4 a 3 uniformes Isso é bem interessante Segunda divisão Toda licenciada Liga Portuguesa Toda também licenciada Aqui ó Ah Liga P Ah sei lá Deve ser uma Liga criada né Outro time da Europa Aqui com os mesmos times Aparentemente Com o Bairro de Munique Cadê? Galera aqui ó Tem um Bairro de Munique Incluído Não sei se ele substituiu Por outro time Mas não sei porque Está com essas forças né pessoal Eu vi Estava com os jogadores Tudo ok Depois eu vou dar uma olhada melhor E tem uns uniformes Só que os uniformes Não estão Perfeitos né cara Beleza Campeonato Brasileiro E está tudo ok Com os jogadores Tudo com os nomes certinhos Beleza Só que com as faces Ainda não Está com a mesma Vamos dizer que é a mesma coisa De antes Só que com os nomes reais Originais Beleza Bora aí ó Beleza Tudo ok Que nem estava anteriormente Liga Argentina Liga Chilena Liga Platão E outros da América Latina Aqui também Beleza Aqui é a da Xira Liga Paz Europa América do Sul Aqui ó Ele alterou também Os escudos Por esses tipos Achei ficou bem legal Beleza é isso Vou mostrar pra vocês agora Os estádios e as bolas Vamos escolher uns times aqui Que vocês querem ver Vamos escolher provavelmente O que vocês mais querem saber Que é o Real Madrid Vamos lá Mostrar os Juventus pra vocês Os uniformes Os uniformes Os Juventus está com 4 O Real Madrid está com 3 Eu não vou mostrar todos os estádios Um por um Mas vou mostrar que tem 43 opções Os estádios já estão no Mineirão Aqui é o Anfield Também tem Maracanã Arena Grêmio Beira Rio Tem tudo pra vocês Os estádios estão muito legais Não está igual da nova geração Não está como se a Econômica tivesse feito Mas estão muito bem feitos Olha isso Estádio da Luz Beleza Juventus Parque Alliance Parque Alliance Arena Parque dos Príncipes Os Trafford Wembley Tem tudo aqui pra vocês Arena Corinthians também Inclusive Beleza Vou mostrar todos um por um Porque senão vai demorar muito Configurações Gerais Não Eu acho que é É aqui mesmo 51 opções de bolas Pra vocês escolherem Tudo Tudo Bolas lindas Aliás Olha isso galera Uma por uma As tias que já estavam anteriormente Com um adicionado a mais E agora eu vou entrar na partida Pra mostrar pra vocês Como é que estão Os gráficos Beleza Então bora lá Que eles realmente tiveram Uma grande melhora Beleza galera Vocês estão vendo aí Né mano Realmente Já dá pra ver a melhora Vou jogar um pouquinho Rapidinho aqui pra vocês Olha aí Mano Está uma melhora gigantesca Não sei o estádio que eu botei Acho que foi Mineirão Não sei Mas olha Já dá pra ver a melhora Que teve na textura E nas cores Né cara Beleza galera É isso mano Vou deixar rolando aí pra vocês Provavelmente eu não vou jogar Vou deixar Sai um gol aí da Juventus Pra vocês verem como é Galera Esse foi o vídeo de hoje Já dá pra ver muito claro A melhora que teve Olha as redes As redes também foram bem melhoradas Então esse patch é realmente Muito insano Melhora as craft Melhora tudo Tudo que você precisa ter Ele inclui Beleza Vou ficando por aqui Não se esqueça Se inscrever no canal Se inscrever Que eu tô trazendo muitos vídeos Sobre a antiga geração Se você quiser Entra no canal Pra você ver Os vídeos que tem mais lá Sobre a antiga geração De Fifty Pass Beleza Deixa o seu like 700 likes Eu trago o tutorial De como você instalar As três narrações Pra substituir a do Milton Leite Ainda vocês estão vendo De fundo que está A do Milton Leite Né cara Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON